A ministra do Superior Tribunal de Justiça, Laurita Vaz, mantém condução coercitiva de empresários em CPI sobre pirataria na Câmara Municipal de São Paulo. O habeas corpus com pedido de liminar, impetrado no STJ, era para que um casal de empresários chineses naturalizados brasileiros não fosse forçado a comparecer às sessões da Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara Municipal de São Paulo, que investiga a comercialização de produtos falsificados ou sem o recolhimento de impostos na capital paulista. A defesa alegou que o casal se dirigiu de forma voluntária à CPI em ocasião anterior, o que tornaria desnecessário novo comparecimento por condução coercitiva. Ao indeferir o pedido liminar, a ministra Laurita Vaz afirmou que ainda não é possível ao STJ analisar as alegações da defesa. Segundo a ministra, os fatos que revelariam a condição de investigados na CPI, o que invalidaria a condução coercitiva do casal de empresários na qualidade de testemunhas, não foram levados para apreciação do Tribunal de Justiça de São Paulo. O mérito do habeas corpus ainda será julgado pela sexta turma. Música Música